Bom, vou fazer um videozinho hoje é isso sobre uma máquina de corte de precisão. Ele promete High Speed Pro. Vou fazer um teste que eu cortei uma vela automotiva e já na sequência eu posso ela cortada. Depois de cortar eu faço a profissão, vamos lá, 4.700 RPM, 1mm por minuto o avanço e o total da distância do corte é 106mm, então ela tem o Smart Cutter que se ela detectar um peso muito alto, aqui tem o Bar Graphs, se ela detectar um peso muito alto ela alivia, então ela para de avançar para não forçar muito, quebrar o disco ou emplastar qualquer E naquele emplastar, aqui é um material bem duro, diz que é um disco diamantado, também da vida. Então, levado para o suporte, geralmente era para cortar esse tipo de embutimento metalográfico, então vamos fazer o ensaio metalográfico, faz o embutimento naquela máquina ali. faz o embutimento metalográfico, faz o corte, faz o polimento, aí depois vai para a análise, né? Análise de estubura, dureza, então eu posto depois a sequência dela cortada. E aí? 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 Tchau, tchau. Bom, o resultado é esse aqui, cortada no meio, um corte único, aqui esse poli vai ficar, depois vou ver se dá uma polida nela, vai ficar tudo por igual, sem esses riscos, mas ela está reta, plano. Tchau. Tchau. Tchau.